Oferecimento TP-Link Nefos X1, toda linha com 20% de desconto, links na descrição. Fichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. É o seguinte galera, já voltamos para casa e vamos fazer a nossa gordura animal. Nossa gordura animal, cadê? Recursos, faz tudo cara. Gordura animal para fazer a nossa fornalha e já começar a trabalhar, tá? O que eu queria falar para vocês? Galera, não se esqueçam de deixar o like e clicar no link da Nefos que está na descrição. Isso ajuda para caramba, os celulares estão com até 50% de desconto e os celulares são bons, tá galera? Não, não estou... E da TP-Link, o modo de ser o roteador deve ser da TP-Link, então nem preciso explicar, né? Nem preciso explicar. Dá para parar com 50? Dá. Só uma fornalha mesmo, depois a gente faz o resto. Low grade 50, low grade fuel. Aham. Aham. Beleza. Aí eu fiz esse baú pequeno que não tem outra coisa, né galera? Aí. Aí, né? Estou comendo pouco. Só fazer a fornalha e já vamos sair de novo, né? Para pegar o metal. Eu não quero morrer com a fornalha na mão. Segundos. Vou colocar no cantinho aqui, como sempre. Eu estou pensando em fazer uma casa artística dessa vez, galera. Artística. Eu digo artística... É uma casa diferente. Onde que eu vi que tinha metal, hein? Naquela hora. Ainda tem um porquinho aqui, cara. Dá para fazer uma faca? Eita! Fiquei até com medo, cara. Achando que eu ia me atacar. Achei que tu ia me atacar, cara. Seria uma reação boa. Atacar quem está te atacando, né? Beleza. Vamos que vamos, cara. Já estamos no lucro, hein? Só falta pegar metal. Só falta pegar metal. Para onde que eu fui? Era a última vez, cara. Eu estou perdido. Cara, tinha uma pedra por aqui de metal? Não tinha? Ali. As madeiras aí, sobrando. Os metais aqui. Esse aqui também é metal, né? E eu estou sentindo que tem uma caverna perto, hein? Será que esse aqui é caverna? Quem liga para a caverna? A vantagem é que a gente está longe da civilização, galera. Não tem nada nessa região. Só se tiver um outro cara que vai querer ficar longe da civilização também. E... E querer construir por aqui. O problema do deserto é esse, cara. Não tem recursos. Mas tudo bem. Ah, essa música, hein? Bom, vamos colocar já o que temos aqui. Vou pegar mais um pouco de madeira. Porque depois a gente vai precisar de madeira. Vamos fazer mais um baú pequeno. Só para guardar as coisas. Estou ficando quente. E eu tenho que fazer o quê? Me proteger do calor. Tá bom. Tá. Eu vou ter que ficar pelado, é isso? Não vou ficar pelado, não. Eu não vou ficar pelado, cara. Sou uma mulher. Ah, eles não colocaram ainda o negócio lá. Eles falaram que iam colocar... Tipo, sutiã e... Calcinha e... Mas não colocaram ainda. Aquilo aí é metal, hein? Aquilo lá é metal. A música é das antigas, galera. Beleza. É, fazer outro baú. Você recuperar a porção do... Do seu... Do sua vida... Ficando em conforto aqui, ó. É. Se você não tiver... Com frio... Não. Com fome e com sede. Beleza. Podemos guardar tudo? Menos o osso, né? Ah não, guardou o animal, né, cara? What the fuck? Eu não tenho band-aid também. Tá maluco? Aí, esses baú são muito toscos, velho. O bom que o Rust, quando você já manda fazer a coisa, ele já faz, né? Ele já usa os recursos. Ele não fica... Se você tira do inventário, de boa. Bom, pelado. Pelado ou armado? Eu guardei a pistola, porque eu não quero perder ela. Quero estudar primeiro, tá, galera? Não quero perder a pistola. Hoje vai ser tipo farming, hein? É tipo farming. Não, vamos pegar sufur, cara. Sufur não... Não estamos precisando ainda. Sufur não estamos precisando ainda. Beleza. Metal, metal. Vamos farmar, vamos farmar, galera. Vamos farmar. Qualquer pedra que apareça na frente, já era. Eu tô sentindo que tem uma caverna aqui, cara. Não é possível ter um lugar tão deserto assim, de deserto mesmo. Conquista, destrói 10 barris. Beleza. O que tá mostrando que eu não tô jogando fora da... Da gravação. Um short. É, short seria uma boa. Pra nossa mocinha aqui. Beleza. Peleza. Aí, geralmente tem caverna perto quando tem esses negócios assim, não tem? Eu acho que tem caverna, cara. Olha só. Deixa eu ver. Não é caverna esse aqui, não? Ah. Ah, está perto da estrada. Olha só. Olha só. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza. Vamos pegar tudo que tem aqui. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem casa. Show. Esse aqui é direto depois do wipe, porque a galera acha que eu... Ah, hoje ele gravou, ele saiu. Não. Nananana. 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 Não vou gravar um vídeo de 20 minutos e sair do servidor, tá? Só pra avisar. Eu não vou fazer isso. Ninguém faz isso. Vai, 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 vai. Essa música é muito linda, galera. Vai, vai me dizer que não é linda essa música. Eu não estou fazendo Rust in live, porque eu sei que a galera aqui... A galera do Rust. Rapaz, a galera do Rust não respeita nada. Não estou falando de vocês, galera, que querem jogar com a gente, mas tem muita gente que não respeita nada. Stream Sniper. Como? Eita, 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 eita. Eu tenho pílulas, relaxa. Caralho, eu preciso fazer roupa de radiação. Roupa, pelo menos roupa... Roupa. Pelo menos roupa, galera. Peraí. Beleza. Eu baixo o nome da música, porque senão... Vai que apareça alguém aqui. Cita 100% a música, né, galera? Não está? Esse capacete que eu estou usando também, eu queria guardar, cara. Eu não queria usar. Vai aqui, né? Mais um airdrop, será? Vai aparecer aqui. É um mapa aí muito grande, cara, para passar o tempo todo aqui. Bora. Bora que o... O farming está como? Agressivo, cara. Vai sim, senti firmeza, hein? Eu não sabia que saiam... Coisas assim... Na caixinha normal. Achei que era só na caixinha vermelha. Bom, está escurecendo, galera. Temos que voltar para casa. Sem tocha. Estou sem tocha, tenho que voltar para casa. Só vou terminar esse negócio aqui. Ser humano e guloso, né, cara? Beleza. Estrada do nosso lado. Isso aí é bom. Vamos embora. Vou vazar para casa agora. Aí, por que que não caiu esse negócio? Ah, deixei uma caixinha aqui, rapaz. What the fuck? Eita. Às vezes ele pega de jeito, às vezes não, cara. Beleza, acorda aí para fazer roupa, hein? Será que dá para fazer já? Deixei a minha madeira aí em casa. Ó, está show, hein? Está show aqui do lado da casa. É muito bom. Eu não quero ficar andando de noite, não. Nós temos que... Ó, temos o negócio da nave, mas precisamos primeiro fazer roupa anti-radiação. Chegando em casa, eu faço, galera. Eu tenho que fazer, não tem jeito. É, não é caverna, isso aí? É caverna. Falei, cara. Falei, cara. Eu falei, cara. F-16. Falei, galera. Falei que tinha caverna por aqui. Quando tem um monte de barril, assim, em cima de uma colina, é... É caverna, 100%. Não é impossível, cara. É outra entrada da caverna, não. Tem que saber onde que está a outra entrada, cara. Para farmar para caramba lá. Não está tão escuro. Mais que um deserto, né? Bom, conseguimos machado. Resumão. Conseguimos machado, bastante comida. Agora tem que saber. Cara, que escuridão. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Indicar para os seus amigos. É pouca gente que está indicando, mas tudo bem. E clica no link da Nefos para ajudar a comprar alimento. Essa mocinha está morrendo de fome. Então, clica no link. Grande abraço e seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho